E aí, galerinha, beleza? Já tem ninguém, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um sorteio, sim, galera, um sorteio de um game chamado From The Beds. É um game lá da Steam, tá, galera? Então eu vou tá sortindo aqui pra vocês. Lembrando aqui, o resultado sairia 12 de dezembro, tá? Então vocês fiquem ligados lá na fanpage do canal e no Twitter, tá? Então pra você poder participar desse sorteio, você vai ter que ser inscrito aqui no canal. Então se você não for inscrito, já se inscreve, tá? Deixar o like nesse vídeo, comentar aí que eu tô participando, tá? E vocês vão entrar, seguir no meu Twitter e curtir na sua fanpage. E vocês vão entrar no link na descrição do vídeo e vão clicar lá em quero participar e vão participar lá no seu Facebook, beleza? Caso você não tenha feito seu Twitter pra me seguir, só aí você curtir a fanpage mesmo, tá? Mas se você tiver Twitter, segue lá no Twitter que é muito importante, beleza, galera? Então, pessoal, links na descrição do vídeo, tá? Vocês estão vendo o trailer do jogo passando aí. É um jogo bem legal. Hoje eu não ia trazer vídeo porque como eu tô semana de prova, mas amanhã eu não tenho provas. Então eu decidi baixar esse vídeo pra o canal ficar parado uma semana aí, que eu não gosto de deixar o canal parado, beleza, galera? Então like aí, se inscreve no canal, participa do sorteio e falou!